Em determinado momento, até 10 minutos do segundo tempo, a tribu, e depois então com a marcação do gol do Glória, as coisas ficaram um pouco diferentes. Leandro, boa noite. Boa noite. Olha, primeiro a derrota e a tribu é o treinador. Esses meninos foram guerreiros, eles buscaram, tentaram, então se passa por algum culpado é o treinador a derrota. Esse é o primeiro ponto. O grupo foi legal, o grupo foi perfeito, o grupo buscou. Os meninos com o 37 novo, nós na verdade fizemos de 6 a 7 alterações numa equipe, que é mais da metade. É muito difícil e o que eu mais fico feliz é que o nosso time procura jogar futebol. Essa é a diferença. O nosso time é um time que procura sempre jogar futebol, as nossas jogadas quando acontecem são construídas. O Glória no primeiro tempo não se achou, teve muita dificuldade, nós fomos soberanos no primeiro tempo. No segundo tempo eu ainda avisei que poderia mudar para o 3 zagueiros e mudou. E eles foram muito na vontade. Tanto que os dois gols foram de bola pererecada dentro da área que ficou, bateu, o goleiro defendeu, ficou pererecando e fizeram o gol. De construção a gente não sofreu. A gente sofreu com esse impulso que é normal do time da casa, botou 3, foi para cima. E a gente teve dificuldade de marcar os alas dele aqui porque a gente acabou errando, principalmente com os extremos marcando. Depois que eu fiz a mudança de novo, eu acho que a gente se enquadrou no jogo de novo e a gente teve, inclusive, chances de fazer gol, de jogadas construídas como a gente faz. Então, os meninos são de parabéns, trocar 7 num grupo não é fácil e o 7 entrar e jogar com personalidade me deixa muito feliz.